O que é isso? O que é isso, cara? Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro, tá? Porra, velho! Que tipo de homem você tá pensando que eu sou, hein? Que tipo de homem você tá pensando que eu sou, hein? Que tipo de homem você tá pensando que eu sou, hein? Aqueles que deixam a mulher dentro de casa pra transar com uma garona na rua! Você nunca vai me ver aí. Um dia eu vou ser rica. Vou ter vários homens aos meus pés, realizando todas as minhas vontades. O que você quer, hein? É dinheiro? Foi pra isso que você veio me ver? Eu tenho bastante! Não vai me fazer falta! Toma! Pega e cai fora! Isso deve dar! Quando eu te mando mais! Pega essa grana, porra! E some daqui! Pega essa grana, porra! Pega essa grana! Pega essa grana pra mim! 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 E a gente tá dando ele pra mim! Eu sou puta! É isso mesmo que eu sou! O que foi? Tá com vergonha de mim e a dona Maria? Tá com medo que as pessoas descubram que sua filha é uma puta? Eu uso meu corpo e ganho muito mais sem qualquer salário de merda pode me oferecer. Você tá afim de se divertir ou não? Que tal um programa lindo? E por que eu escolheria você? Porque eu sou a melhor. Você um dia vai lembrar do que eu tô te falando agora que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ana Maria, você sabe me dizer se sua filha tem uma vida sexual muito ativa? Por favor, Ana Maria. Eu não quero passar a ficar constrangida com a pergunta, mas eu preciso da verdade. Ana Maria, eu tô te drogando. Tá achando que é fácil ficar aqui nessa porra aqui? Eu vou te dar北. Eu vou te adorar. Do e do e do e do ERIN. Seja-me, é um extra queima taxa ou 4meteras.